Senhores secretários, senhores vereadores, vereadores, vereadores da casa, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Senhores secretários, meus irmãos, e, por isso, eu quero dar um pouco a reparação, para não ter vindo aqui há muito tempo, agradecer a votação que eu tive aqui nessa reunião. Foi uma boa votação, fui bem votado aqui, porque a minha vida, aqui nós não temos um momento de fazer política aqui, nós estamos em trabalho, em devolver ao povo, em dizer ao povo aquilo que nós dizemos os palanques, era que íamos trabalhar, que íamos fazer obras, que íamos atender o povo, agora nós estamos reciclutando a gente de novo, a gente que está aqui, tudo aquilo que nós garantimos os palanques, foram procurando a política, isso é mais tarde. Parou ano, parou ano, a gente vai ver, tem quem, quem fica com quem, agora é o momento de trabalho, então aqui nós estamos trabalhando e estamos trabalhando. A deputada Cleide está lá para mim, guardemos na rua, façam alguma passagem para mim, reivindicando as coisas para as coisas. A deputada Cleide tem um convidado demais para nós juntos irmos lá fazer alguma coisa para a cidade, porque eu acho que não tem de ter divergência nesse momento. A deputada Cleide tem um movimento de trabalho, como é lindo agora que nós estamos aqui, entregando essa edição de equipe para o povo de atendimento, isso é muito bonito mostrar, eu não posso alugiar as obras de Caxias, porque o prefeito é meu filho, ele está torcendo, está fazendo, é todo final, não é isso mesmo, é que ele está preparado para tudo isso aqui. Eu falei, eu sei, Camilé, o que é ser vereador, eu sei a dignidade que mostrou o Guilherme de Caxias, eu já fui governador aqui em Caxias, quando eu mandava, tive 10 anos, um mandato de 4 e um mandato de 6 anos. E aí eu sei o quanto pesa, não só para o deputado, a legislador, e o caso do governador que é contratado, e o turma mesmo. O deputado federal, o senador, é votar na igreja, não, é votar na igreja. Não, quem fica contando, quem fica cantando, burrada, todo dia, é o velhador que fica sabendo o jogo que não quer. Nem pode satisfazer todo mundo. Mas o Fábio tem atingido a todos os governadores, de acordo com a necessidade, de acordo com o que ele pode fazer. Eu acho até que é de mais uma crise, porque nós estamos gravando nesse país. Todo mundo, como foi que diz agora, que chega a dar o tempo quando viu o Fábio, é um jovem todo tempo. Nós estamos por fora, mas nem quem sabe, a gente não sabe mais o que ele tem. Nem sabe no dia a dia, porque eu estou com o Fábio me ver. E às vezes eu saio para conversar com o Fábio, 5h da manhã, 6h, que ele é o Fábio, já está na rua. Ele está tomando café com o pessoal que estava aí, barulho, ele está lá, já olhando, não sei o que ele está assim. Então, ele trabalha porque ele trabalha com amor, ele gosta disso, é a vida dele, é isso. Ele disse para mim, na hora em que foi, vamos nos disputar, para viver com a gente, disse para ele. Meu pai, eu não quero mais ser ganhador. Ou eu vou ser prefeito, ou então, que eu boto a vaca, eu sou engenheiro. Aonde eu boto a vaca, eu ganho dinheiro para sentar minha família. Tudo bem, tudo bem. Está certo, vamos para a luta. Eu vou falar, Deus, Deus nos dominou e fomos o Telegal. A todos, o pessoal que eu digo, o Catolet foi incansável, foi. Por isso, aqui no Sr. Nazaré do Bruno, os atendimentos que ele tem, as coisas que ele tem pedido, o Fábio me quer dizer, o que merece, merece. A gente tem de trabalhar. Eu sei que os atendimentos são grandes. A gente tem de fazer isso. Você sabe de uma coisa que é desolou a vocês. O legislador, o deputado, o vereador. Estão me dizendo aqui que é só um minuto. Eu nem falei ali, porque eu tive uma crise, porque a minha pressão baixou um pouco, eu não quis falar, mas é que eu tenho o livro de falar, porque eu não vou deixar de falar. Então, só mais três minutos. Quando, na ocasião em que houve a desavença, eu tenho certeza que naquele momento, que estava, foi outra gente que se arrependeu. Porque não acreditaram, não acreditaram, de maneira alguma. Mas o fato de demonstrar na Caxias como é que se ama uma cidade. Então, assim, o bem para o município que a gente representa, a gente deve se postar para o povo que a gente ama e a gente gosta. Não é só ser eleito e ir embora e ganhar o dinheiro. Porque o dinheiro que eu ganho, eu sou um funcionário do povo. Quem me botou lá foi vocês que me colocaram lá. Lá eu não fui, eu não fui ninguém. Eu sempre digo meus nomes aos meus pronunciamentos. Ninguém foi na minha casa pedindo. Deputado, a gente diz, eu quero ir na sua volta. Eu quero que você seja deputado. Não, eu fui a filha sim. Eu às vezes digo a pessoa, você está cansado. Não, se eu tivesse cansado, eu não estaria na luta. Não, não.